Grande Alan, olha aquilo lá, 4x4 Railroads, Nicolás, cê viu aquilo ali, véi? Ih, rapaz... Nossa, de Sand King, véi. É você o rei agora, Sand King, eu sou velho. Vou colocar aqui, ó, nossa, a cor do comando fica insana, hein, véi. Pior que fica, véi, eu só não vou ser igual assim, porque eu não gosto de... Oi? Você vai imitar, então, véi? Não sou, né, véi? Ah, não sou, não sou. Olha, Nicolás, parece o Castiel, véi, que, ó. Grande Castiel, cadê, 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 cadê? Pior que parece, né, véi? Eu vou assistir o Supernatural, véi, por aqui, né, né? Ô, Supernatural. Agora tem a minha divina, oi? Ô, véi, Supernatural aí, gente, ó, o que vocês acham, assim, a nota de uma 10, 110, né? Qual que é a temporada mais massa, véi? Acho que é a segunda, véi. Acho que é a quinta, véi. A quinta é... Nossa, do céu. Ah, mas o demônio do olho amarelo é insano, hein, véi? Oxi. Oxi. Ó, o Anchester, no... Cara, dando spoiler, gente. Quem é fã aí, galera, de Supernatural? Sabe o que faz? Dá um like aí, gente, é o louco. Ó, o cara, gente. Tá risada, hein, Mike, senão fica sem graça, véi. Ah, chora! Cara, fica sem graça, véi. Hum, a corrida é bem igualzinha da thumbnail, lá que a gente... Hum, é idêntica, hein, gente? Que isso, hein? Corrida de caminhãozinha. Olha aí, ó, Mike, que aí? Bozina aí, Mike. Bozina aí, ó. Ah, adoro que não é buzina tunada, né? É buzina tunada. Não. Tinha que ser uma buzina de caminhão. Caminhão. Corridinha de carrinho na cidade. Ih, rapaz, agora começou, hein? Eita, porra, que isso é isso? Ah, não, véi. Não, como, véi? Não tem como, véi. Pior que chega, véi. Pior que chega, véi. Nunca chegará. Chegou! Eu cheguei. Eu cheguei, véi. Eu cheguei assim, ó. Nossa, vai ser... Ah, já que eu nasci caindo, véi. Alguém me empurrou. Não tem como empurrar, véi. É fantasma, véi. Mas é que quando nasce dois... Não, não tem. Desculpa, não tem. Tá bom, então. Eu sou ruimzão, eu sou... Caramba. Pergõezão assim de raiz. Cadê? Ah, mas tem uma rampa aqui, menina. WTF? Errou! Eu não cheguei. Ah, de novo. Cuidado, véi. Cuidado. Eu não cheguei. Ah, caraca. Ah, o Mike, por que você não passou o bisu aqui, Mike? Agora eu tô caindo aqui, Mike. Ah, velho, eu vou cair aqui, véi. Tem que dar reto ela lá no bico, véi. Lá no bico, véi. Porvo, véi. Relaxa, Mike. Todo mundo caiu, véi. Todo mundo foi bem burrão, assim. Ah, olha essa rampa aqui, véi. Tá, já começou a ficar... Olha a minha caminhoneta onde que tá nascendo, véi. Caminhoneta? Como é dessa, véi? Grande caminhoneta. Oh, meu Deus do céu. Você chegou, véi? What? Tem que dar ré. Eu acho. Ah, você gosta... Nossa, véi. Que coisa bizarra. WTF, véi. Vai, vai. Ah, não. O cara não fez essa corrida, véi. Você não fez isso, véi. Não quer que alguém me ajude, gente. Olha que foda, véi. Cara, você vai ver a corrida mais foda da GTA. Vocês vão ver. Ah, que... Não, não. De boa, Nicholas. A gente espera você, véi. Vai. A gente refaz por acaso, véi. Vai. Hoje eu vou esperar, porque eu quero... Ai, que todos presenciem isso daqui, véi. Cheguei. Uh, rapaz. Vê o slide aí que você vai fazer, véi. Slide? Deixa eu alinhar. Grande. Não perda. Olha só, véi. Não, não, não. Não cai, não cai, não cai, não cai, não cai. Gente. Tá certinho aí, véi. Só acelerar, véi. Correr pra braço. Bracinho de raiz. Olha isso, mano. Que isso, gente. Que loucura. Não. Boa. Rapaz. Aí você pensa assim, ah, mas só uma vez. Não. Não vai. Não é só uma vez, né, véi? Não é. Não. Dá ré, Nicholas. Dá ré que vai. Dá ré que vai. Dá mais ré do que o checkpoint indica, véi. Ih, rapaz. Ui. Olha que foda isso aqui, véi. Eu acho que eu tenho uma ideia, hein, véi. Eu tenho uma ideia aqui, hein. De lado? Não. Ideia de raiz, hein, véi. Ah, não dá. Não dá pra pegar a velocidade. Olha isso, cair pra fora do prédio, véi. É por causa desse... Não. Cai lá pra baixo? Cai, véi. Porra. Pior é que ele não sai certo o checkpoint, né, véi. Igual o outro lá. Não. Tem que alinhar, né? É que eu aparei no meio do caminho aqui, mano. É que eu aparei no meio do caminho. Mas foi muito devagar, né? Ah, agora... Ah, nossa, caiu. É, viu, né, o que eu falei, véi? Viu como eu não era o tal do borrão? Viu ali, mas que parada? Não! Não! Pega! Ah, véi... Eu acho... Não sei se vai dar isso aqui não, hein, ó. Ah, dá, né, véi? Ah, tem que dar, né? Essa corrida é insana. Nossa, tudo torto, véi. Essa corrida é insana. Essa corrida é maluca. Pior que é, véi. Tem que dar, é, tem que dar, é, tem que dar, é, tem que dar, tem que dar. Puta merda, véi. Dá ré no Kibe várias vezes aí, véi. Ah, chora! Ah, fui! Fui! Vai, vai, tração na frente, por favor. Boa! Consegui, véi. Ah, garoto, consegui. Não! Não, não caiu. Ih, é. O negócio é bizarro, hein, véi? Tem que fazer isso aqui aí, tem que... Ai, meu Deus. Tem que ir reto, né, véi? Pegar o slidezinho aí, véi. Olha, 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 de primeiro, de primeiro, de primeiro, de primeiro, de primeiro, de primeira, hein? Olha. Relaxa, tem mais um aí pra você fazer de segundo. Não, véi, não acredito. Ah, de primeiro não deu, mas aquela ali eu consigo, hein? Acho que eu sou... Ai, 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 ai. Cara, finalmente fizeram uma utilidade pra essa Sand King, porque até então a história é bonita, né, véi? Nossa, sei, Mike, tem que ter calma, Mike. Não adianta, não adianta, tem que ir com calma e tranquilidade. Tem que ter sangue frio, né, gente? Completamente. Tem que ter sangue de barata, né, véi? Nossa, já caiu tudo errado, errado, errado. Errado? Completamente. É, aí. Tem que ter lágrimas de crocodilo, insano. Tem mais uma vez isso daí, velho. Só que aqui é mais tranquilo, eu acho que é mais fácil. What the fuck, véi? Esse cara é o tal do insano, véi. Fui! Aê! Aí sim, velho, aí sim. É só ir com calma e tranquilidade, né, que você falou tudo, véi. Sangue de barata, né, véi? Sangue de barata. Eu não tô tendo isso aí não, hein, ai, ai. Me ajuda ele. Pega! Grande! Cai! Nossa senhora, véi. Caraca, velho. Estou, ó, boqui aberto pra essa corrida, velho. Você tá com a boca aberta, gente? Tô assim, ó. Que isso, hein? Vai. Ai, meu Deus do céu. Grande Sandy King. Bela caminhonete, hein. Só eu fiquei pra trás. Opa! Posso terminar? Eu espero vocês. Não, não. Orra, 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 cara. Isso aqui é corrida, assim, épica, né, véi? Corrida épica, assim, ó. Tem que... Ah, não. Tô tão perto. Ah, não vai dar pra ir. Olha o meu Deus. Ah, não, véi. É, é o outro aqui, velho. Nossa. Porra, esse vai ser difícil, hein, velho. É. Esse vai ser difícil. Ah, não, olha a minha câmera aí. Ah, você não terminou, né? Não, não seja por isso. Isso, 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 isso. Ih, pronto, não. Eu vou terminar pra ver a câmera do Nicholas, tá, mãe? Oh, cara. Eu escrevo assim pro cara ali. Não. Ah, meu Deus. Não, relaxa, véi. São quatro pessoas. Não. Não, velho. Não. Negativo, gente. Negativo. Aí, Nicholas, aí você tá... O que você tá fazendo aí? Vamos lá, rapaz. Fui. Pega. Pega. Ah, não. Ah, véi, não. Tem como subir ali por outro lugar, véi. Não tem, assim, uma rampinha. Que... Ô, Nicholas, você para que você dá uma vontade aqui, velho. Peguei. Peguei meu roubadinho, mas peguei, hein, véi. Que loucura. Olha o porquinho ali, gente. Grande bacon. Ih, rapaz. Ah, me ajuda aí. O Nicholas tá com dificuldades ali, hein, Mike. Sério? O carro dele, assim, não tá com uma potência adequada, você tá ligado? Putz, tem que entrar? Que isso aí, véi? Ah. Entendi, véi. Entendi. Isso aqui é o tal da corrida de skills, né, véi? De skills. Essa é. Ó, tem mais... São apenas mais cinco check-in points. Vai, Nicholas. Puxa pra trás o carro. Grande. Puxa, aí sim, hein. Pegou? Ó, essa parte é a parte de raiz, né, Carlos. Pega e vai pra direita. Hum, essa direita... Hum... Olha o cara, véi. Olha o cara, assim, tá toda insana. Olha que passa aqui, véi. Ó, dá ré na rampa, dá ré. Dá ré no que, Ben, Nicholas? Pô, a frente não passa mesmo, hein, véi? Olha essa parte que foda, Nicholas. Ai, ai, ai. Que parte, véi? Aquela que você rampa e cai no trilho lá, tá ligado? Ah. E vai rolando assim, véi. Ah, o... Tem que ser que ao final da corrida o carro fica tudo destruído por baixo, né, véi? O último... O último slide lá? É. O último slide nem precisa pegar o slide, véi. Pode rampar direto. Sim. É só pegar a velocidade desde quando você vai lá do... O restaurar, né? Uhum. E puxa a caminhete pra trás, né? Ah, quem tá... Olha... Uh, uh... Tá, eu acho que agora vai, hein. Será que agora vai, mec? Acho que vai, hein, véi. Ah, tem que ir. Não tem mais nada de perigoso, Alan? Agora é só ir. Tem várias curvas, assim, perigosas, né, véi? Curvas perigosas. Várias curvas acidentadas. Oi? Acidentadas? Ô, Nicolas, passa o mic, passa o mic. Como assim, véi? Estou aqui aguardando. E eu também tô, mano. WTF? O mic restaurou? É, o carro tava coisado, né? E eu... Vamos esperar o parça aí, véi? Deixa eu ver se ele tá fazendo. Veja onde que ele tá, véi. Lancer Revolution? Ah, o Nicolas aí, véi. Essa caça é de King, assim, de fantasma, hein? E aí, véi? Isso aqui manda, ó. Deixa eu ver. Pera aí, deixa eu ver onde que ele tá. Ah, iiii. Tá bem lá. Foi. Ele tá... Ele tá longe, rapaz? Ele vai rampar agora pra subir na parada lá, tá ligado? Subiu no estacionamento agora. Ele vai vir, ele vai vir. Deixa eu ver. Ah, vamos esperar ele, véi. Coitado, véi. Coitado. Coitado, cara. Ele espera, né, véi? Não, não. Aqui a gente espera. Olha lá, todo mundo foi pro lado errado aqui. Como assim, véi? Aquela parte lá que você sobe em cima do estacionamento. Você tem que ir pra direita. Hum. E todo mundo foi pra esquerda, inclusive eu. Ah, sim. Lá naquela... No último slide, né? É. Sim. Eu fui pra esquerda a primeira vez, mas deu pra, né, dar uma... Olha lá, ele não fez o slide ali e pegou o checkpoint. Sério? Já foi? Ah, então já vai terminar logo, logo. Espera aí, espera aí que ele tá tudo... Ele tá meio preso aqui. Ele tá meio assim, ó. Eita, eita, eita. Tá tudo errado, ele tá tudo errado. Eu acho que o que você quer dizer. Ele tá tudo errado, ele tá tudo bugado, véi. Que isso? Ele tá tudo errado, Nicolas. Que isso, véi. Ô, Nicolas, filha tá pneu aí, véi. Filha tá pneu que é legal, véi. Nossa, cara. Eita, eita, funk, né? Será que vai estourar esses pneuzão aqui? Vai, né, não. Vai. Tá. Mais um checkpoint aqui e eu vou falar, véi. Eu vou falar, assim. Pode terminar, véi. O que você vai falar, véi? Foi, foi, foi. Eu fui. Pode ir. Ah, eu vou, véi. Eu vou, véi. Aí. Ah, não. Mas ele vacilou. Errou a curva aqui, véi. Aí não dá, né? Aí é que eu... Quem quiser que ficou, mas... Não, aí não é possível, né, véi? Tem 20 segundos pra ir reto só, né, véi? Aí, aí também é negativo, hein? Grande. Grande. Olha o fim. Olha o fim. Oh, aê, rapaz. Todos terminaram essa grande corrida de skills, né? Sim. Essa corrida aqui é para os fortes, né? Para skills. É muito interessante esses slides, hein, véi? Falou. É isso aí. Rol o outro, não, rol o outro. Eu não quero nem aparecer minha cara, olha só, né? Que isso, é? Falou. É aquele que aparece minha cara, sei ele, né, gente? Falou.